Olá, bom dia, o Esporte 10 está no ar. Hoje, 1º de fevereiro de 2015, estamos em contagem regressiva para a abertura da Copa do Nordeste. Depois de amanhã, será o dia da estreia do River Atlético Clube. E por falar em River, o Galo Carajá já está pronto para estrear na Copa do Nordeste de 2015. O Piauizão Vibrante, o técnico Marcão, faz uma avaliação positiva da sua equipe, também para a Copa do Nordeste. Vamos mostrar aqui em nosso programa a abertura do Pior Será. Foi um sucesso e, claro, o lançamento do livro de Severino Filo Buim, uma coletânea que conta a história do futebol piauiense. Em nossos estúdios, os nossos convidados, Gilmar Silva, comentarista, Jânio Rezende, Jota Araújo e o nosso convidado especial, secretário municipal de Esportes Lazer, Galba Coelho. Vai falar sobre o trabalho na SEMEL e também debater o futebol piauiense. Então, não sai daí, porque o Esporte 10 está apenas começando. Olá, tudo bem? O Esporte 10 de hoje começa falando do lançamento de um livro, uma coletânea, de Severino Filo Buim, um dos maiores historiadores esportivos do Piauí. Ele conta a história do nosso futebol. Memórias do Futebol Piauiense é um livro que conta a história do futebol do Piauí. Simão Teles Bacelar, o Sima, foi um dos maiores artilheiros do Nordeste. Ele fala com orgulho de estar fazendo parte desse livro. Queira ou não queira, a gente faz um pouco da parte da história do nosso futebol. E é um prazer para mim estar aqui participando desse momento aqui junto ao Buim. João Niel foi jogador do Flamengo. Hoje, presidente da GAP, destaca que o lançamento do livro vai deixar vivo a memória do futebol piauiense. O trabalho que ele fez nesse livro vai ter grandes histórias, né, de grandes jogadores, de grandes diretores. E também da parte da torcida, né, que fez festa, que fez o trabalho dela nos estados em várias ocasiões. Então eu tenho certeza que o livro é resgatar a memória do futebol e tenho certeza que com esse lançamento do livro, as coisas vão, a tendência é melhorar o futebol do Piauí. O Buim, como sempre, você sabe, é um profundo conhecedor do futebol piauiense, brasileiro, mundial, né. E é um livro muito bom que retrata a verdade do futebol piauiense, que com certeza será de bom grado para quem admira, quem gosta do futebol como nós. Entre amigos, o autor da obra Severino Filho autografa mais uma obra de seis que já foram lançadas. A gente coloca esse material para o torcedor, consciente de que estamos fazendo um trabalho para preservar a memória do futebol piauiense. E fico muito feliz, repito, em ver que o futebol do Piauí tem muitos amigos e que certamente todos eles estão pensando no nosso fragmento. A coletânea tem o objetivo, deixar viva a história do futebol piauiense. Eu resolvi assumir esse papel, ser mais uma pessoa para preservar e resgatar esta história. Porque eu vejo que, lendo, vendo o que aconteceu no passado, eu tenho certeza que a gente vai ter sempre motivação para continuar seguindo, buscando um brilhante futuro. Jacobi Júnior, presidente do Piauí, elogia o escritor e historiador esportivo Severino Filho. Um historiador, um conhecedor do futebol, um grande conhecedor. Quem tem todos esses livros do Bruin sabe da nossa história. O nosso futebol é contado por ele, que acompanha já de muito tempo e vem contando. Para quem no futuro quiser saber alguma coisa do esporte piauiense, é só ler o Bruin que vai encontrar todas as informações. Já o técnico gringo vê no livro a mídia do futebol piauiense, que antes não tinha no passado. O futebol piauiense, na nossa época, não foi muito divulgado, mas eu acho que todo tempo e todo momento é momento para poder ser divulgado as coisas. E é assim que o Severino vem fazendo. Olha, de parabéns aí o Severino Filho Burin, mais um livro lançado, desta vez uma coletânea que conta toda a história do nosso futebol, nas melhores livrarias. Olha, o Pior Será teve seu lançamento, teve sua largada, um sucesso de público e também de competidores. Últimos ajustes, pois vai começar a 28ª edição do Pior Será. As equipes têm todo o trabalho programado para nada dar errado. Nós estamos aqui num grande desafio, maior equipe entre os carros, 17 competidores em três categorias e que vê os desafios aí do Será Pior, Pior Será. O ciclismo teve seu maior número de competidores e durante a competição vale também a classificação e pontos para o ranking nacional. A cada ano vai crescendo bastante. Então, ano passado, em 2014, a Confederação Brasileira homologou a prova, fazendo toda a avaliação para que nesse ano, em 2015, ela vale pela abertura do ranking nacional de mountain bike. Bikes, quadriciclos, motos, UTVs e carros, juntos, dão ritmo e muita adrenalina. A gente viajou, sei lá, 3 mil quilômetros para estar aqui. A expectativa é grande, eu é a primeira vez que estou vindo e estou gostando muito da organização. Está tudo bem organizado, tudo muito bonito. O Pior Será foi prestigiado pelas autoridades, que também não pouparam elogios. O evento é importante, já é uma marca e o cordão tem todo um know-how aqui na realização do evento. Temos parcerias antigas e vamos retomar isso. O Pior Será já é uma tradição da cidade de Terezinha, do estado do Piauí, do Ceará. O primeiro dia é uma tradição do nosso prazer. Entendemos que é a forma também de ser divulgada toda a riqueza, toda a nossa cultura, toda a nossa terra. Com o evento do Pior Será, o organizador Erlich Cordão se sentiu realizado e chegou a ficar até emocionado. O orgulho que eu tenho é que essa prova pertence ao estado do Piauí, pertence ao povo piauiense. Então eu acho que isso é legal para a gente mostrar para o Brasil que aqui tem gente que sabe fazer as coisas. São 28 edições, 28 anos que o Pior Será acontece e o presidente da Ronda, nacional, sempre praticando esse evento, que já ganhou o mundo. Ganhou o mundo, um evento de projeção nacional, mundial, como você falou. E para a Ronda é sempre um prazer estar participando do evento, a marca é apresentada, pilotos sendo patrocinados e os modelos nossos participando efetivamente do evento. O maior evento de regularidade envolve pilotos de todo o mundo. Temos 25 estados brasileiros aqui presentes e atletas da Suíça correndo de bicicleta. Então nós temos gente de 27 brasileiros do exterior. O Enduro Pior Será é assim, máquinas, adrenalinas e belos voos, que mostram que o Piauí está à altura de grandes eventos. Adrenalina mesmo, de parabéns aí o Hélice Cordão por mais uma edição do Pior Será. 28, são 28 anos. Secretário Galva Coelho, Pior Será acontecendo, o estado do Piauí sempre mostrando que tem capacidade de realizar grandes eventos. Eu queria a sua opinião sobre o nosso Pior Será. Bom dia, é um prazer estar recebendo o senhor aqui no Esporte 10. Bom dia, eu acompanhei o Hélice e eu acredito que nem ele sabia, quando ele começou aquele primeiro evento, só com as motos, ele não imaginaria esse sucesso que é. Eu acho que foi pela persistência, o Hélice é um cara muito tinhoso nas suas colocações e o resultado disso aí é esse sucesso aí, é pela persistência, pela competência do Hélice. Ele não mediu esforços. Quando eu lembro que ele buscava apoio na iniciativa pública, quer dizer, no setor público, e não tinha, ele ia buscar na iniciativa privada. Eu acredito que, inclusive, no começo ele começou a botar dinheiro no seu próprio bolso, porque ele acreditava nesse sonho. Mas ele não imaginava jamais de ter um evento dessa capacidade, dessa magnitude. E hoje é um evento a nível internacional. Internacional, quando a gente estava lá na abertura, a quantidade de gringos, melhores repórteres esportivos da área estavam aí presentes, internacionais, né? Atletas da Internacional vêm para a prova de bicicleta, então é um evento que ultrapassou as fronteiras, inclusive, do Brasil. Verdade, e mostra que nós temos competência para realizar tal evento. Parece que tem uma promessa que ele vai abrir a temporada do próximo ano, o diretor ouro, vai ser essa a prova daqui do Piauí. Pelo nível de organização e pela resposta que foi dada, tanto pelo público como também pelos pilotos. Tá certo. Secretário, eu vou aproveitar, já que o senhor está conosco aqui no Esporte 10, e vamos falar sobre a SEMEL. Secretaria Muitos Esportes de Esporte e Lazer. Como é que a SEMEL está hoje? Quais são os projetos para 2015? Bom, a Secretaria, nós tivemos esse primeiro ano, visita ao Ministério, né? A SEMEL, a Secretaria não tinha, tudo era fonte sem, era obra de recursos próprios, né? Não tinha nenhum projeto que carregasse recursos para a nossa capital. E nós descobrimos, através do SICOM, vários projetos que tinha no Ministério dos Esportes. E esse ano, a gente vai começar agora com a construção do CIE, o ginásio da Sara vai para a licitação agora, dia 2. A pista de biciclose, os jogos da Teresina, para fazer um total de 14 milhões que a gente está trazendo para investir já esse ano aqui no Esporte Piauiense. Há um centro, né, que vai ser criado também? É um centro de iniciação esportiva que eu reputo, assim, depois do Verdão, é a melhor coisa que teve para o esporte. Estamos vendo as imagens aí? Porque esse centro aí, ele é fantástico, é um ginásio poliesportivo que abriga duas modalidades, olímpicas e paralímpicas, todo adaptado. Ele tem uma academia e tem, inclusive, elevador para, devido à acessibilidade, um elevador para a pessoa ter acesso à academia. Tem uma pista de atletismo e aí tem as modalidades que podem ser praticadas. Todo esse material está sendo feito já agora, segunda-feira. Amanhã nós teremos uma reunião com a Caixa Econômica, o dinheiro já está liberado, e com o construtor, que é justamente para ver a... A área? A liberação. Não, a área já está definida também? Já vamos começar a obra. Então, esse CIE, a importância dele é devido à sua localização, é ali no Vale do Gavião, bem no centro mesmo, onde são sete conjuntos habitacionais, lá é uma área de aproximadamente 20 mil pessoas, e que lá não tem uma quadra. Toda a estrutura foi feita através do PAC, das residências, mas lá as áreas institucionais, como o mercado, o creche, não existem. E esse centro está indo exatamente bem no meio, a localização é perfeita. Eu acredito que, devido à capacidade de nossos atletas, a gente vê nossos atletas na área do atletismo, do badminton, e esse ginásio é tudo preparado para isso, tênis de mesa, e eu acredito que isso vai ficar dentro exatamente do material humano que está lá. Para a iniciação, não é isso? Para a iniciação, é um centro de iniciação. E na área do esporte de atletimento, nós trazemos o ginásio da Sara, que é composto de alojamento, vai ser agora, dia 2, começa a licitação. Todos esses dinheiros já estão assegurados, já estão na caixa da prefeitura. Passa a ser o ponto alto da SEMEL para 2015. É, exatamente. Além do calendário, por exemplo, nós temos o campeonato sub-15, sub-13, sub-12, sub-15, e fizemos agora o sub-17. Vamos fazer o sub-17? Certo. No sub-15, nós tivemos 69 equipes, são 1.700 crianças que participam. Eu não vejo uma peneira melhor para os clubes piauíenses. Essa aproximação do sub-17 é justamente para chegar um pouquinho ao profissional. Tá certo. Olha, nós temos aqui o Gilmar Silva, Jânio, Jotarojo. Bom dia a todos. Nós estamos aqui com o secretário. Durante toda a programação, o esporte amador foi em pauta. Está aqui o homem. Bom dia, Sidney. Bom dia ao telespectador. Bom dia, Gilmar. Nosso secretário, Galba. Seu prazer, Jotarojo. Galba, uma das grandes preocupações que eu sempre tive e tenho com relação aos logradouros públicos esportivos, vou dizer assim, eu sou daquele que diz que o governo é excelente, muito bom para construir. Mas é muito complicado você manter essas áreas. Então, é bom sempre que quando for construir, já haja um planejamento de quem vai cuidar, de como vai cuidar, de onde vem a questão da logística para manter, porque o que se vê realmente hoje, não só no Piauí, claro que isso não acontece só no Piauí, mas acontece em todo o Brasil, são as depredações. A própria comunidade, às vezes, ela depreda, ela quebra os acessórios. Já há um estudo também, Galba, você já está preocupado com essa administração do CIE que vai acontecer? Isso. Você constrói o hospital e o espaço físico é construído e tem um programa de ocupação. Aí vem as macas, vem os enfermeiros, vem tudo. Então, esse centro que está vindo aí está exatamente isso. Por exemplo, o centro da Sara vai ser doado, não, vai ser feito um comodato com o Expedito Falcão, com a Associação do Expedito Falcão, para ele gerenciar, certo? Ocupar, a prefeitura vai entrar com vigias e a parte estrutural. O ginásio de futsal, ginásio municipal de futsal, vamos entregar ao Marcos, a Federação de Futsal, para que ele tome de conta e aí ele possa desenvolver tanto as escolinhas como os jogos. Esse ginásio de futsal vai ser feito ali no Lodval Parente, é o ginásio entre esses ginásios que nós temos e o Verdão. vai ser 1.200 lugares, são 1.000 lugares sentados. Esse dinheiro também já está, que é uma obra do deputado Marlos, quer dizer, uma emenda parlamentar e vai ser construído lá, porque nós tínhamos essa deficiência do futebol e do handball. Então, nós vamos ter esse ginásio municipal e nós já vamos passar para a Federação para eles administrarem, ou seja, a programação vai ser feita pela Federação. A pista de ciclismo também vamos passar para a Federação de Ciclismo, já tem um acordo, já está pré-acordado, a Prefeitura entra com a estrutura e quem vai administrar e fazer a programação é justamente as federações. É uma forma que a gente encontrou, e isso é verdade. Hoje nós não temos muita preocupação, quer dizer, muita preocupação com a manutenção, hoje sim com a depredação. A onda de vandalismo, ela se espalhou para as unidades esportivas e para o poder público, de uma maneira geral, de uma forma se avassaladora. Tirando a fiação, tirando a máquina dos bebedouros, o motor do bebedouro, quer dizer, nós temos esses problemas seríssimos. E nada melhor do que a gente repassar para as associações, a ideia é justamente essa. Ou seja, as federações e as associações que cobram todos os dias a ACML vão agora tomar de conta do espaço que eles vão utilizar. A ideia é essa, a ideia é essa, nós vamos repassar e a estrutura a ACML dá. Verdade, olha, o Esporte 10 vai para um rápido intervalo. Eu volto no segundo bloco, conversando com o Galba Coelho, trazendo mais notícias sobre o Esporte Amador e também vamos colocar em pauta o Piauí Esporte Clube, que vai estrear agora, na quinta-feira, contra o Motoclube. Não sai daí, eu volto já já.